Bem-vindo a mais um episódio do Fora de Horas. Hoje têm comigo uma ilustradora bracarense, que vive aqui na cidade. Neste momento estamos aqui no emblemático Jardim de Santa Bárbara e agora vamos conversar um bocadinho para o ateliê. Pode ser? Pode ser, vamos. Patrícia, olá. Fala um bocadinho sobre si. Quem é a Patrícia? Eu sou autora, ilustradora, artista plástica, nasci, cresci, trabalho em Braga, já tive outras profissões, agora abraço a minha arte a tempo inteiro. Patrícia, antes de ser dedicada às artes, já seguiu um caminho diferente, certo? Sim. Eu não tenho formação académica em artes. No que toca a esta área, eu sou autodidata e, efetivamente, quer a minha formação académica, quer a minha profissão anterior, não tem nada a ver. Eu comecei por estudar comunicação e relações económicas, depois já a trabalhar no setor financeiro, tirei um curso de gestão bancária e trabalhei no setor financeiro cerca de, perto de 20 anos. E depois, quando cheguei aos 40 anos de idade, já tinha o bichinho de arte cada vez mais presente e tive que optar porque cada vez me exigia mais tempo e mais disponibilidade. E decidi mudar de vida. Não estou dependida. Portanto, mundos completamente diferentes, desde a gestão às finanças, às contas, aos números, à arte, ao pincel, à criatividade, como é que é esta transição tão grande? Eu, a certa altura, na escola, deixei de desenhar e esqueci-me do quanto eu gostava de desenhar e de pintar. E eu penso que tem muito a ver com o facto de ter tido professores de matemática que me entusiasmaram muito. Os professores de gestão visual não me entusiasmaram à vontade e eu cada vez fui desenhando menos até que deixei por todo. Entretanto, tirei um curso superior, comecei a trabalhar. Notava que quando era preciso, por exemplo, ajudar um filho num trabalho que envolvesse desenho, eu fazia aquilo muito facilmente e ajudava com facilidade e de forma muito espontânea. E, de forma assim, acidental, em 2014, peguei outra vez nos lápis, nos pincéis. O meu marido, que não me tinha visto ainda a desenhar, disse, ficou surpreendido. Ele, afinal, desenhas muito bem. E, nessa semana, fui comprar material e comecei a ter o desenho como companhia da hora de almoço. Eu almoçava muitas vezes sozinha, quando trabalhava no banco, e dei por mim ao meu sketchbook e os meus pincéis, as minhas canetas, serem a minha companhia de almoço. Entretanto, como fiz a primeira exposição, curiosamente, foi o facto de ser economista, que era gestora, mas integra a ordem dos economistas como membro efetivo, que me trouxe a primeira exposição, que se chamava Economistas Amadores de Pintura. E foi a primeira exposição na qual participei. E, a partir daí, começaram a surgir convites, propostas. Comecei a submeter o meu trabalho a bienais, a exposições coletivas, e, curiosamente, eu era aceite. E, depois, comecei a fazer também trabalho a exposições individuais. E, a certa altura, como trabalhava, sobretudo à noite e fora de horas, tive mesmo que optar. Portanto, sempre senti o apoio da parte que queria ir abandonando para essa parte nova. Ela nunca foi julgada, sempre foi bem aceita esta transição, sempre foi apoiada. Sim. Por esta mudança tão grande. O que é que eu fazia? Eu costumo usar esta brincadeira que dizia, eu tinha um casamento com a banca e tinha um caso com a pintura. Isto é como nas relações pessoais, a gente não consegue ter as duas coisas, a certa altura tem que se optar. Claro. E eu optei pelo meu caso. O meu caso. Entretanto, fui sempre muito bem apoiada pelo meu marido, pela minha família. Claro que há sempre um receio, porque eu tinha uma vida absolutamente estável e previsível, e passei para o oposto, que é uma vida a começar do zero, uma vida com uma folha quase em branco e extremamente imprevisível, mas senti-me sempre apoiada. No banco, nos últimos anos em que trabalhava, acabava por, durante o dia era uma coisa, depois à noite era outra e conforme ia dormir do menos, porque queria cumprir com as duas partes, percebi que não era saudável, não dava para manter as duas situações. E agora, enquanto artista, onde é que se vai buscar a criatividade? Onde é que se vai buscar a criatividade? Às vezes acontece-me que eu vou na rua e os desenhos já estão lá feitos, e eu simplesmente pego neles e ponho-os no papel. Às vezes eu olho para um sítio e digo assim, ah, está ali um desenho, olha, a composição está toda lá. E, efetivamente, é só uma questão de pegar naquilo que já está feito e pôr para o papel. Às vezes, a criatividade vem do matutar, às vezes vem de uma leitura, vem de uma música, vem de algo que nos incomoda, às vezes vem de algo adocicado que entra por nós mesmos. Normalmente, as minhas motivações principais para o trabalho ou são a tredura ou são a perplexidade. Coisas que me espantam. E, normalmente, quando as coisas me espantam, eu começo a trabalhar nelas. A pô-las no papel. A pô-las no papel. E utiliza sempre o mesmo estilo para se exprimir ou...? Não, não. Às vezes... O postrato. Às vezes é provocado, às vezes é acidental. Às vezes vou na rua e está lá um desenho. E, então, eu tenho que usar os recursos que tenho na bolsa. E, então, não sou eu que estou a escolher os recursos, os recursos é que estão... Estou, caso, a escolher-me a mim e vou trabalhar com aquilo que tenho. Quando é provocado, tem a ver com aquilo que eu quero passar. Há trabalhos mais limpos, há trabalhos com mais sombra, com mais sujos. E as técnicas e os materiais acabam por se adequar à finalidade que eu quero passar. Há algum artista ou pessoa da sua vida que contribua para a sua inspiração na arte? Vai mudando. Às vezes vou a uma exposição que me empolga particularmente. E sou capaz de ter aquela inspiração latente em mim durante uns dias, ou se calhar a vida toda. Às vezes vou a um concerto e é uma música que me vai inspirar. Às vezes pode ser simplesmente uma pessoa que não é artista, mas é uma pessoa que entra por nós dentro e nos faz criar um sentimento muito bom. Por exemplo, a minha avó materna é uma grande inspiração para mim. Já escrevi muito sobre ela e eu penso que é uma das minhas grandes influências e nunca expôs nada numa galeria. Eu no início pergunto-lhe quem era a Patrícia, sem ser a Patrícia neste contexto profissional. Enquanto artista, como é que se caracteriza? Caracterizo-me, sobretudo, como uma pessoa independente e que cultiva, sobretudo, a sua liberdade. Procuro fazer o meu caminho, independentemente do que me envolve, do que me possa apoiar. Sobretudo, tento fazer aquilo que me vai na alma. De que forma é que a arte influencia no seu dia-a-dia? E qual é o peso da arte, ou qual deveria ser na sociedade hoje em dia? No meu caso, a minha vida e a minha arte estão todas misturadas. Eu nunca sei quando estou em modo profissional e quando é que estou em modo pessoal. É tudo muito embrulhado. Eu não sei discernir nem fazer uma fronteira entre as duas coisas. Porque basta eu andar na rua, ou mesmo que eu oficialmente esteja de férias, tecnicamente nunca estou. Porque estão sempre coisas a conversar comigo. E eu, invariavelmente, acabo por usá-las no meu trabalho. Em relação às outras pessoas, eu penso que a arte devia ter um peso muito maior porque a arte eleva-nos. A arte faz-nos urticária na cabeça, no nosso coração. Faz-nos sentir vivos. E penso que a arte deve ser consumida, dentro do possível, ao vivo. Porque vamos pensar nestas exposições, ou nestas apresentações 360 graus, por exemplo, de um museu na internet. Ninguém fique convencido que viu um museu porque o viu na realidade virtual. Porque nada se compara a ver uma coisa num ecrã, a vê-la com as pinceladas uma a uma numa tela. Se nós virmos, por exemplo, uma jarra com flores muito lindas na internet, não vai entrar por nós dentro da mesma maneira que entra se nós formos ver uma tela. Por exemplo, esta. Portanto, tem a ver com as experiências reais e ao vivo que são autênticas, e depois outras experiências que são sempre muito superficiais. Marcam-nos muito menos. Nada como realmente viver num mundo real. Há algum trabalho seu que se tenha destacado de todos os que já fez? Eu gosto deste trabalho. Há trabalhos que nos marcam maneiras diferentes. Sim. Eu gosto particularmente deste trabalho porque foi ainda feito no início da minha carreira. foi um trabalho que me demorou dias a fazer e na altura colheu um prémio que me motivou particularmente. Porque não foi uma coisa que eu fizesse para submetê-la localmente. Participei numa Bienal de Desenho da Almada, 2018, e teve uma menção rosa. E o facto de ter sido atribuído numa amostra de artistas nacional, na altura motivou-me muito. Portanto, não eram só os amigos a dizer que gostava, não eram só pessoas que gostam de mim a dizer que gostava, mas pessoas que não tinham a obrigação de ser simpáticas comigo, que lhe atribuíram mérito. Que mensagem transmite este quadro? Por curiosidade. Eu vejo tanta cor aqui no seu ateliê e depois tenho isto assim, simples. É o meu gosto pela fábula. Eu gosto muito de trabalhar com a fábula. E então está ali um retrato de uma sociedade em que temos as peruas, as patinhas, a cabra, a rata, os cães, o porco. E depois temos um passaruzito, uma grelha, a detonar aquilo tudo. E pronto. Foi um trabalho que me marcou. Retratos com... Por exemplo, as velinhas, o coelho, são várias, são... E todos eles atribuam determinadas características e acaba por ser um bocadinho aquilo que eu depois vou observando. Em vez de usar os rostos naturais, substituo... Pronto, é o recurso à fábula. Não é nenhuma fórmula inovadora, mas é uma maneira que eu gosto muito de usar para me exprimir. E enquanto artista, como é que caracteriza a arte aqui na cidade de Braga? Como é que eu caracterizo? Acho que há... Há muitos artistas, falta deles. Eu acho que há muito boa gente a fazer muito bom trabalho. Há muita criatividade na cidade. E também há muita criatividade que parte da cidade e que está a trabalhar noutros lugares que não a cidade. Mas, no geral, eu acho que a cidade está efervescente, está vibrante, está diferente do que era há uns anos. Há registros muito diferentes e há muito talento. Existem apoios do Estado que promovam a arte aqui em Portugal? Existem apoios. Suficientes? Mas não são suficientes. São nano apoios. Eu não beneficio. Não beneficio deles. E realmente são muito escassos. São muito escassos. não percebo muito bem qual é o critério. Não percebo muito bem qual é o critério. E penso que só uma minoria muito pequena de artistas terá esses apoios. Eu, pelo menos, não beneficio deles. Mas tanto que são importantes deles? É importante para a criação de públicos. É importante para dar alguma estabilidade e previsibilidade ao artista. Claro que são fundamentais. Se existirem como impulsionadores, às vezes até como se existissem até para... Pronto, para conferir períodos de menor estabilidade, são... podem ser muito úteis. E mesmo, às vezes, a pessoa pode ter uma ideia extraordinária para fazer algo de único, mas pode não ter esses recursos e realmente ser necessário o fundo, esse tipo de apoio para se concretizar os projetos. Enquanto bracarentes, agora, considera que deveriam haver mais espaços dedicados à exposição de arte? Deviam estar abertos os que estão fechados, para começar. A cidade de Braga, mais do que os espaços que deviam existir novos, devia-se abrir eram os espaços que estão fechados. E eu estou a falar do Museu da Imagem, estou a falar da Casa dos Queridos, estou a falar da Torre de Menagem. Portanto, há aqui uma série de espaços que não estão a ser utilizados. Como descreve esta parceria, a sua parceria com o Diário do Minho? É muito empolgante. É? É. É muito empolgante porque faz-me pensar o que é que é... o que é que nos define como o Minho, portanto, o que é que deve ser realçado, faz-me olhar para o calendário da região e ver o que é que havia de ser valorizado. E depois, também, é uma maneira de chamar a atenção a pequenos cantinhos das cidades, chamar um bocadinho a tradição, às vezes, a algo que acontece, e por algum ponto de vista diferente, um ponto de vista artístico, sem ser um mero registro objetivo, mas, porque o jornal é um registro objetivo, e este bónus de meter algo artístico no centro do jornal, acaba por ser muito empolgante. E desafiante. E desafiante. E desafiante. E depois, sabe-me bem, eu encho-me de orgulho, não queria usar assim outra palavra, mas orgulho, sim, sabe-me muito bem esta colaboração. E acaba por ser uma montra, uma oportunidade. Claro que sim. Uma oportunidade também, porque eu estou, sobretudo, representada nas redes sociais, onde o meu trabalho aparece. E também é uma oportunidade de localmente apresentar o meu trabalho, que não seja só nas redes sociais. Um bocado, porque, como falávamos na questão anterior, há muitos espaços que estão fechados. As oportunidades não são assim tantas quanto isso, de mostrar o que fazemos no espaço real. E por isso é mais uma oportunidade de mostrar o que faço. E bem. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Por hoje é tudo. Terminamos aqui mais um episódio do Fora de Horas. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigada, Patrícia.